Dinheiro pra poder pagar Pra ninguém a tristeza de fracassar Se eu juro pra poder chegar E colocar cada coisa em seu lugar Mas eu nunca posso parar Tenho um caixão e uma árvore para cuidar Mas o que será que eu fiz Pra merecer um final tão infeliz Às vezes pensei não desejar Pra ninguém a tristeza de fracassar Nem pra mim, nem pra você Nem pra ninguém 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 Vem pra ninguém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?